E já que a gente tá falando de clima, não tem como a gente citar o nosso BRLBRO. Gente, ontem eu fiquei extremamente assustada. Cinco horas da tarde a temperatura tava sabe quanto? 40 graus. Cinco horas da tarde a gente ainda tá no mês de setembro. Infelizmente a notícia não é boa, as temperaturas vão aumentar ainda mais, a sensação térmica então nem se fala. E aí 18 horas, 37 graus, é quente demais, né? É muito calor, é muita quentura como a gente fala aqui. E pra nós mulheres ainda tem um pouquinho mais de agravante. A gente gosta de usar umas roupas mais trabalhadas, usar maquiagem. E usar maquiagem nesse período é um problema. Não sei se vocês que estão em casa estão se identificando com isso. Eu pelo menos tenho muita dificuldade. Por isso nós trouxemos aqui a maquiadora Janara Barros, que vai dar dicas pra gente sobre que tipo de maquiagem a gente pode usar nesse período de BRLBRO. Olá Janara, muito bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Angela, a nossa modelo. Bom, o grande problema da maquiagem nesse período é o suor. Sim. Quando a gente começa a suar, a maquiagem se desfaz toda. Então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer pra evitar isso de acontecer? Eu costumo dizer que a oleosidade, o suor, ele é inimigo da maquiagem. Então não adianta querer fazer uma maquiagem bem segura, se antes você não controlar essa oleosidade. A primeira coisa que a gente faz é tirar o excesso dessa oleosidade. Eu vou usar uma água micelar pra limpar o rosto da Angela e aí você vai observar que o rosto dela vai ficar mais sequinho. E isso significa que a gente tá retirando o excesso de oleosidade. Tem que preparar a pele primeiro pra receber a maquiagem, né? Então não adianta já vir aplicando base. Ah, tem gente que já tá com pressa, eu não vou preparar a pele, não vou limpar, vou colocar logo base. E não é o correto. Eu preciso retirar esse excesso de oleosidade. Tem que ser água micelar? Porque que eu observo, esse produtinho aqui no supermercado não é nada barato não. Tem alguma coisa que substitui ou realmente ela é fundamental e tem que ser água micelar? Eu opto sempre pela água micelar, porque ela tem micelas, como o próprio nome já diz, que vai ajudar a retirar o excesso de sujeirinho e de oleosidade. Pode ser um tônico, mas eu ainda prefiro a água micelar, porque a água micelar, como o nome já diz, tem água. Então já traz uma pré-hidratação pra essa pele. Então o que é falta de hidratação? É falta de água. Então o principal hidratante natural é a água. Por isso que a gente sempre fala pras clientes, pras minhas alunas, beba muita água, porque é isso que vai manter sua pele sempre hidratada. Então a água micelar eu gosto bastante. Pode ser um tônico de limpeza, mas tem que ser um produto que limpe mesmo, tá? Então, ó, sempre limpando de dentro pra fora, tirando o excesso de oleosidade, caprichando o nariz, que é essa área aqui, a gente sabe, né? Que é onde a maquiagem desmancha mais rápido. O brilho vem lá longe. Vem lá longe. Então, em Teresina, muita gente tem pele oleosa. Dificilmente eu atendo clientes com pele bem seca, sabe? Geralmente... Genara, outra coisa, a gente tem mania de usar o próprio saborete do corpo pra lavar o rosto. Ah, não. Isso é muito errado, né? É muito errado, porque a pele do rosto é uma pele bem sensível. Então você tem que usar um sabonete específico pro seu rosto. Nada de vir com um sabonete corporal no rosto, porque vai trazer muito ressecamento pra sua pele. Então, vai tomar banho? Compre um sabonete facial pra na hora do banho você lavar seu rosto e o do corpo pro corpo, né? E eu sei que você faz isso, porque sua pele é maravilhosa. Ai, obrigada. Certo, o primeiro passo é limpar o rosto com água micelar e antes disso com um sabonetinho próprio, né? Pra pele do rosto. Próprio, sempre, sempre é cuidado diário. Limpar a pele e em seguida é hidratar. Por que que eu tenho que hidratar essa pele? Quando eu retiro oleosidade, eu estou retirando uma proteção da pele. Oleosidade é uma proteção, querendo ou não. Então, se eu retiro toda a oleosidade da pele e aí eu já venho com base, que é um produto muito seco, eu vou estar prejudicando minha pele e meu corpo vai sentir falta de uma hidratação. E aí que ele vai produzir oleosidade. Então, se eu limpo, eu tenho que devolver a hidratação. Claro que um hidratante específico pra pele. A Angela tem pele oleosa, eu vou usar um hidratante com textura gel. Porque o gel, ele absorve mais rápido, tá? A gente pode encontrar nas lojas de cosméticos, né? Pode sim. Quem tem pele oleosa, já fica a dica. Eu quero um hidratante em gel. Porque o gel, ele absorve mais rápido e ele não pesa na pele. Mas o importante é hidratar. Não pode ficar sem hidratar a pele não, tá, gente? Quem tem pele seca, compra um hidratante pra pele seca. Quem tem pele oleosa, compra um hidratante pra pele oleosa. Aí tem gente que fala, ah, eu não vou usar hidratante porque vai desmanchar minha maquiagem, vai pesar a pele. E isso não é verdade. Depende do produto que passa também, né? Depende do produto. Tem que ser um produto adequado pra sua pele. E, Jana, deixa eu te perguntar, e onde é que entra a história do filtro solar? Porque a gente tem que usar o filtro solar. Tem que usar. Pra passar em qual momento a gente vai aplicar no rosto? Vou explicar. Certo. Muita, ótima pergunta, Cintia, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Que horas que eu coloco o protetor solar? Você vai aplicar ele depois do hidratante, tá? Por quê? Porque a hidratação, ela penetra na pele, diferente da proteção solar, que ela é um filtro de proteção. Então, primeiro eu venho com a limpeza, a hidratação e, em seguida, com o protetor solar, tá? Então, nada de colocar ele antes da hidratação. Porque a hidratação, ela entra e o filtro forma um filtro que não penetra na pele. Ele faz apenas uma película de proteção. Certo. Agora, muitas pessoas, inclusive eu, tô fazendo super errado, deixam de usar o filtro solar no rosto porque a pele fica, como é que a gente pode dizer, fica, a palavra fugiu aqui, tipo assim, não fica legal, fica super oleosa. Isso. Eu queria, a palavra que me veio na cabeça, melecadinha, eu tava tentando. É verdade. Só que, Cintia, se você pesquisar, hoje no mercado já tem muito protetor solar com toque seco. Então, você pode procurar um protetor que tenha efeito mate, um acabamento sequinho. Tem vários no mercado. Antigamente, a gente via muito esse protetor, aquele praiano, né, sabe? Esse eu não indico pra pré-maquiagem. Ah, entendi. Eu indico a algum produto que tenha relação com a maquiagem, que proteja e que hidrate e que tenha principalmente um toque seco. Já tem base que vem com filtro solar? Tem várias. Não. Eu nunca, não, ela já, eu sempre opto, sempre, indico sempre pras clientes usarem o protetor mesmo. Embora a base já tenha, tá? Certo. Então, eu hidratei aqui a pele da Ângela, usando hidratante gel, tá? E no caso, você que usa protetor solar, você usaria ele agora, nesse momento. E eu gostaria de falar agora de um produto muito importante pra quem quer uma maquiagem mais fixa. Não sei se você conhece, Cintia, já, a blindagem. Não. É um produto novo no mercado, que hoje em dia, nenhuma maquiadora mais trabalha sem esse produtinho. Ela ajuda a fixar a maquiagem? Ela ajuda a fixar, deixa a maquiagem à prova d'água e ajuda também a diluir. Então, se você tá, se tá o dia muito quente e você carrega muita base no rosto, ela vai ficar mais propícia a desmanchar. Então, o segredo é, quero sair maquiada em um dia quente, não coloque muita base e use uma blindagem pra diluir a sua base, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui na plaquinha. Tem uma base adequada? Porque a gente tem base em bastão, tem base líquida. Base líquida. Eu gosto da base líquida. Eu acho que ela gruda mais na pele, sabe? Absorve mais na pele. E eu vou usar uma base de toque seco, acabamento mate, bem sequinho mesmo, porque é isso que a gente quer. A gente quer uma pele aveludada, matificada, né? Ninguém quer uma pele oleosa. E pra Terezinha, a base que é mais usada mesmo é a base mate. E eu vou colocar algumas gotinhas dessa blindagem na misturinha de base aqui pra pele da Ângela, tá? A pele dela é uma pele negra, então eu já fiz uma misturinha de base pra ela. E vou colocar três gotinhas dessa blindagem aqui, vou misturar e já vou aplicar no rosto dela. Isso vai deixar a maquiagem dela à prova d'água e vai fazer com que... Durem de tudo. Agora, eu vejo algumas maquiadoras usando aquela esponjinha. Isso. Algumas usam pincel também e outras preferem com o dedo. O que você recomenda? Ai, meu Deus, adorei a pergunta. Essa apresentadora só faz pergunta que eu gosto. É porque eu uso e aí eu já entendo muito bem nesse assunto. Certo. Ó, pra um acabamento mais suave, eu prefiro o pincel, porque ele esfuma mais, certo? Ele deixa o acabamento mais esfumado. A esponja, ela entrega, ela deposita. Então, quando eu quero uma pele bem pesada, eu coloco diretamente com a esponja. Eu acho que a esponja também acaba perdendo produto, né? Acaba perdendo um pouco de produto. Com o pincel, ó, eu pego um pouquinho o produto, ó, e você vê que quando eu aplico, ele já se espalha com mais facilidade. Não precisa ficar esfregando no rosto. Com um toquezinho suave, né? Com batidinhas. E lembrando que eu usei a blindagem, que é o produto-chave para a fixação dessa maquiagem. Então, ó, se eu quero um acabamento mais esfumado, eu venho diretamente com o pincel. E sobre a questão de aplicar com a mão, jamais, tá, gente? Pelo amor de Deus. A mão da gente nem sempre tá limpinha. Então, você pode acabar deixando essa pele com aspecto oleoso, porque a mão da gente é oleosa. Eu só aplico com a mão. E olha que pele linda a pele da Ângela. É uma pele maravilhosa, não é, Cíntia? Importante também escolher o tom certo. O tom certo. Isso não é tão simples como a gente imagina. Muitas pessoas erram isso. Nem não pode, né? Eu observo bastante. Não pode. E aí, com a esponjinha, eu venho pra dar só acabamento mesmo, ó. Fiz um lado aqui do rosto dela, vou já aplicar no outro. Então, Cíntia, já compra logo a tua blindagem. Olha pra cima. Muito bem. No caso, aí, não precisa de corretivo, porque ela não tem olheira, né? Ela tem uma pele perfeita. A menina tem uma pele perfeita. Uma pele maravilhosa. E, ó, a esponjinha, no caso, eu tô usando apenas pra dar acabamento, tá? O foco mesmo é aplicar com o pincel. Continuando o assunto, só que agora falando de maquiagem, a gente vai dar continuidade a Janara Barros, que é maquiadora. Que, inclusive, está dando dicas pra gente de como fazer uma maquiagem nesse período de calor, pra ela não derreter na pele. A gente já mostrou alguns processos, né? Primeiro, água micelar. Limpeza primeiro. Limpeza primeiro. Limpeza com a água micelar. E aí você colocou, qual foi o próximo produto? A hidratação. A hidratação, uma base. Com a blindagem. Com a blindagem. E agora? E agora, se você observar, Cíntia, a gente usou apenas produtos líquidos. Então, não adianta eu fazer todo esse processo e não selar essa pele com pó. Então, agora é a hora de selar essa pele. É um passo muito importante, que é onde vai tirar todo o efeito de brilho da pele e deixar essa pele mais sequinha. Certo. Tá? Então, eu vou começar selando aqui abaixo dos olhos dela, ó. Com pó específico. Nunca esfregar, fazer aquele movimento, né? Não tem por que esfregar, não. É só aplicar mesmo com batidinhas, tá? Aqui abaixo dos olhos, eu uso um tom mais clarinho, pra dar uma luminosidade. E nas laterais do rosto dela, eu vou usar um pó um pouco mais escuro. Bem chocolate mesmo, que é bem o tom da pele da Ângela. Então, ó, selar é importante, tá? Nada de fazer a maquiagem, colocar a base e já sair. Precisa ser selada essa pele. E aí, a Ângela já está maravilhosa aí com os olhos, a extensão de cílios. Isso. Já que já tá aí, já tá pronta pra enfrentar o dia com a maquiagem intacta. Exatamente. E eu não fiz o delineado no ao vivo, porque a gente sabe que o tempo é curto. Mas, eu usei na Ângela um delineador à prova d'água. Então, é muito importante também você optar com produtos à prova d'água, tá? Agora, o problema da prova d'água é na hora de tirar. Por isso que é importante ter um produto específico. Não adianta passar só a água com o sabonete, mesmo que seja próprio pra pele. Porque vai ter muita dificuldade pra tirar. O que tira a maquiagem é demaquilante. Sabonete retira sujeira. Maquiagem não é sujeira. Tira maquiagem é maquiagem. Então, pra retirar a maquiagem, tem que ser um demaquilante. Então, tal, a gente observa que quando a gente vai tirar a maquiagem só com o sabonete, na hora que passa o demaquilante, vem a maquiagem todinha. Todinha. Você pode fazer o teste. Não adianta querer tirar a maquiagem com o sabonete, que ela não vai sair. Você pode insistir. Maquiagem só sai quando é maquiagem. Então, a gente percebeu que você usou produtos comuns do dia a dia. Do dia a dia. O grande detalhe, me corrija se eu estiver errada, é a questão da blindagem. É o que vai segurar mais a maquiagem. Qual é o segredo dessa maquiagem pra que ela fique fixada na pele? Primeira coisa, limpar bem. Retirar bem a oleosidade. Isso é muito importante. Segunda coisa mais importante é a própria blindagem, como você falou. A blindagem é um produto que hoje em dia todo mundo usa. Não é só profissional da maquiagem, não, tá? E uma maquiagem feita em todas essas etapas, ela dura em média quanto tempo? A Angela, se ela quiser, passa o dia todo maquiada e não desmancha. E aí pode passar só um pozinho pra dar um retoque, né? E, gente, a dica é, começou a suar, é só não tocar no rosto. Deixa secar naturalmente que a maquiagem não vai desmanchar. Certo? Certo. E aqui eu tô dando acabamento com o pó compacto, porque eu tenho que tirar esse excesso de pó solto. Mas, no mais, é isso mesmo. E pra finalizar mesmo com chave de ouro, o que não pode faltar, que é uma coisa que eu sempre indico, é o fixador de maquiagem, tá? Então, depois que eu faço tudo isso, eu venho com um fix, fecha o olho, Angela, em toda a pele da Angela, pode molhar bem, que isso aqui não desmancha a maquiagem, tá? E isso vai fazer com que o pozinho que eu coloquei na pele dela grude, segure na pele dela, sabe? Então, pronto, a pele dela tá bem segura, ela pode sair, pode até com o centro dar umas voltinhas, que a maquiagem não vai desmanchar. E aí a gente vai fazer o teste pra ver se segura de verdade, faz o centro de teresina, calorão de 40 graus, a gente vai ver se funciona mesmo. E hidratante labial sempre, tá, gente? Sim, claro. Tô usando o dela hidratante labial. Isso. Bom, nós estamos aqui com a Janara Barros, maquiadora. Janara, você utiliza as redes sociais também pra dar dicas? Quais são as suas redes sociais? Meu Instagram é Janara Makeup. Pesquisou assim, só tem eu. E aí você faz também, é domicílio? Faço, sim. Atendo o ministro curso também, tanto profissional como de automaquiagem, pra você que quer aprender a se automaquiar. Muito bem. Maquiagem finalizada? Finalizada. Muito obrigada, Janara, pela participação. Obrigada, Angela, também por estar aqui cedinho com a gente. Você é linda, maravilhosa. Muito obrigada. Já tá num ponto aí pra sair, pra tirar aquela foto e dar uma atualizada no perfil. Pronto. Tá certo, gente? Olha só.